Salve os tricolores paulistas! O elenco do São Paulo deu sequência à preparação para as quartas de final do Campeonato Paulista com um treino nesta quarta-feira dia 13, diante do Novo Horizontino no próximo domingo dia 17, às 18 horas, no Morumbis. A atividade no CT da Barra Funda começou com o aquecimento comandado pelos preparadores físicos. Na sequência, houve um exercício de construção de jogadas com cruzamentos e finalizações. Por fim, Thiago Carpinhas separou o elenco em três equipes. Em metade do gramado, essas equipes se enfrentavam alternadamente, com a presença de um coringa. O time que estava no ataque tinha o objetivo de criar jogadas e finalizar em gol, enquanto o adversário que defendia buscava recuperar a posse de bola e sair jogando com passes em progressão. O próximo trabalho do São Paulo será nesta quinta-feira, 14, novamente no CT da Barra Funda. Tchau, tchau.